Olá rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo clássico para vocês, para matéria de conhecimento, lógico, se vocês quiserem testar, há diversas maneiras de testar o jogo em questão, beleza? O jogo em questão é o Rod Ranch, é um jogo muito bacana, é um jogo de corrida que mistura elementos de baixar o cacete, como assim elementos de baixar o cacete? Significa que você pode dar porrada para ganhar posição, você pode jogar sujo, entendeu? Esse jogo foi lançado para diversas plataformas, entre elas Mega Drive, foi lançado também para Game Boy Advance, Sega Sa, 3DO, Sega CD, Sega Saturno, Playstation que eu estou jogando aqui, o PS1, Nintendo 64 e Game Boy Advance, certo? É um jogo muito bacana e tem muitas, tem muitas cenas aí engraçadas, é igual, o cara fugindo da polícia de moto, né? Olha o carro da polícia antigão, ainda manda a manobra ainda, assistiu um pouco o clipe aí, muito bacana, muito bacana, né, galera? Uma jogada agora é rápida, o jogo conta com alguns modos aí, inclusive dá até para jogar para duas pessoas, né? Rod Ranch, tá vendo? Tata de 1995. publicando um jogo aqui no PS5. A verdade é que esse jogo no PS1, ele usa o sistema digital, ele não tem como usar os analógicos lá, olha. Red Hunters é dos bits, produzido comaan, games, game... Vamos dar uma jogadinha para testar. Trashmod, Big Game Mod. Vamos poder escolher aqui a cidade. Pronto, podemos escolher a cidade onde jogar, todo jogo tem diversas imagens engraçadas e vídeos também, vamos iniciar The City, a cidade, a galera pega a moto ali para tirar uma onda né? Game load, vamos lá a galera fazendo careta Vai da frente otário, tropelei o coro Ai caralho, que caralho está lá, volta, volta, que mole Está ligado então Polícia Está lendo a polícia Você ferrou Está me metendo a porrada, não tem um perdão não Puta merda, vai Olha a frente mulher Bem típico da era 32-bit esse tipo de gráfico O cara me fechou Toma, soltário Ah, estou na velocidade Porra Ah mano, que isso Me ferrei, a polícia me pegou Cai com a moto perto da polícia Vem cá Caralho Que isso, o cara tirou a madeira Lendo o peito Olha o tanto de Faca Caralho A revista Porra, tinha até 12 Mano Estou dentro do casaco Preso Fico preso Pronto, de novo Mano, de novo Valeu Fico preso ao cachorro Achou querendo Me morder Aqui você perder Não te deixa Chateado Porque as cenas são muito engraçadas Você vê que eu fui preso De formas diferentes Ele vai ter cenas diferentes Dependendo de como eu fui preso Muito maneiro Tentar pela segunda vez Lembrando que eu mais estou mostrando Não é um detonado Certo? Tentando aqui o botão Você pode bater Dá soco Coroa De novo Olha Se eu me concentrar E ganhar a corrida E não ficar olhando o cenário Viado Ai, seu otário Me jogou fora da pista O cara O cara me deu um soco O cara me deu um soco Me jogou fora da pista Tá vendo? Tá vendo? Tentando jogar na moral Ai Quase Ah, vou bater nessa mulher aí na frente Caramba, tá vendo um benzão Viado Ah, vou meter a porrada então Colou Vou colocar logo o socão logo Viado me deu uma marretada Galera que joga sujo Passei no meio do carro Deu uma gostadinha de leve Mas Coitava Quarto Primeiro lugar Só manter, filhão Sai de casa Sai Sai Seu maldito Sai 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 Maldito Toma, seu otário Eu vou jogar essa porra Não, porra Volta Volta, porra Volta Me dá a minha moto Me passou, desgraçado Vai, coquinha Ah, filha da mãe Eu vou ganhar Sai, seu descansado Ah, mano Eu tava com pouca velocidade Vou te pegar, seu otário Vou te pegar, seu otário Chora Chora, chora, chora Primeiro lugar Tá lá, tá lá, tá lá Só manter, só manter Tá lentinho Tá lentinho Quase que eu bati, mano Concentração Tá lá, galera Ganhamos Atropeleu o maluco Bandeirinha Ganhamos, né, filho Tive que roubar, galera Tive que meter a porrada também Eu quero jogar honestamente Não consegui Né Tá lá, filhão Chegando Campeão Quero a mulherzinha Pra mim A loura Vem, loura Aquela loura Vem, papai, vem Vem, vem a loura pra mim, filho Chora mais Eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado do game Rod Ranch Diversas plataformas Sega Saturn Nintendo 64 PC É um jogo muito bacana Espero que vocês tenham gostado E tenham conhecido aqui Através do canal Belezinha Forte abraço a todos Não esqueça de deixar aquele like Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui